Desenvolvimento de tecnologia de produção de biofuels avançados. Nos próximos 200 anos, a tecnologia de produção de biofuels continuará evoluindo, com um foco crescente na produção de biofuels avançados. Esses biofuels são produzidos a partir de biomassa e resíduos orgânicos, e são mais eficientes e sustentáveis do que os biofuels tradicionais como o etanol de milho. Os biofuels avançados serão produzidos a partir de matérias-primas como restos de alimentos, resíduos agrícolas e florestais e algas, utilizando técnicas de engenharia genética e biotecnologia. Esses biofuels terão um maior teor de energia e serão mais facilmente convertidos em combustível, o que resultará em um melhor desempenho dos motores e uma redução significativa das emissões de gases de efeito estufa. A tecnologia de produção de biofuels avançados também terá um impacto significativo na indústria de transporte, permitindo a produção de combustíveis mais limpos e sustentáveis para aviões, navios e veículos pesados. Isso ajudará a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e reduzir a poluição do ar. A produção de biofuels avançados também será mais eficiente em termos de recursos, uma vez que esses biofuels serão produzidos a partir de resíduos e materiais não utilizados, minimizando a necessidade de novas plantações e cultivos. Isso também terá um impacto positivo na segurança alimentar, uma vez que a produção de biofuels tradicionais pode competir com a produção de alimentos. A tecnologia de produção de biofuels avançados também terá um impacto positivo na economia global, criando novos empregos e oportunidades de negócios em toda a cadeia de suprimentos de biofuels. Isso inclui a coleta de biomassa, o transporte, o processamento e a distribuição de biofuels. Os biofuels avançados também terão um papel importante na transição para uma economia de baixo carbono, permitindo a redução das emissões de gases de efeito estufa em vários setores, incluindo transporte, agricultura e produção de energia. A tecnologia de produção de biofuels avançados também permitirá a produção de combustíveis mais personalizados para diferentes mercados, como bioquerosene para aviação, biocombustíveis para veículos leves e pesados, e biocombustíveis para geração de energia. Os biofuels avançados também terão um impacto positivo na qualidade do ar urbano, reduzindo as emissões de poluentes dos veículos movidos a combustíveis fósseis. Isso terá um impacto positivo na saúde pública, reduzindo os efeitos negativos da poluição do ar nas comunidades urbanas. A produção de biofuels avançados também terá um impacto positivo na segurança energética, reduzindo a dependência de combustíveis importados e aumentando a independência energética de muitos países.